A saúde baseada em valor, ou Value-Based Health Care, é um modelo assistencial focado em desfecho clínico e experiência do paciente, proposto e implementado nos Estados Unidos, mas ainda pouco utilizado no Brasil. Ele vem se mostrando uma boa alternativa na busca pelo melhor resultado assistencial, aliado à contenção de custos e redução de desperdícios, tanto nas organizações prestadoras de serviços de saúde e nas operadoras. Olá, eu sou a Maria Carolina Moreno, coordenadora acadêmica da formação executiva de saúde baseada em valor da Fundação Getúlio Vargas, no formato live. A formação executiva de saúde baseada em valor é dividida em quatro módulos. No primeiro módulo, você vai aprender os fatores determinantes e as estratégias de sustentabilidade do setor saúde. No módulo dois, você vai aprender a mensurar, avaliar e melhorar a jornada de valor do paciente. No módulo três, você vai entender os conceitos de governança clínica e como melhorar os resultados assistenciais. No módulo quatro, você vai aprender como implementar e gerenciar a saúde baseada em valor. Na modalidade live, os cursos são 100% online, síncronos e imediatos por tecnologia. Isso quer dizer que as aulas são ao vivo e o professor está ali, disponível para tirar suas dúvidas no mesmo momento. E você vai assistir as aulas do conforto da sua casa e ainda ter a chance de ter contato com alunos do Brasil inteiro, ampliando o seu networking. Além do certificado digital de uma das instituições mais respeitadas do Brasil e do mundo, você vai receber um BED. A FGV traz uma inovação para os cursos no formato live. Os alunos que concluírem o curso receberão o BED.FGV, que é uma medalha digital com tecnologia blockchain, que você pode compartilhar no seu currículo ou nas redes sociais para comprovar a conclusão do curso. Conhecer estratégias diferentes que promovam a sustentabilidade do setor de saúde definitivamente é um diferencial profissional. Te espero nesse curso. Até lá! Legenda Adriana Zanotto